O meu nome é Ana Marta, sou integrante do Coletivo de Combate ao Racismo do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. E falar sobre o mês da consciência negra é reforçar que vivemos num país onde o racismo, o preconceito e a desigualdade social é muito grande. O Brasil tem uma dívida histórica com a população negra. Precisamos falar de consciência negra nos 365 dias do ano. Gostaria de fazer uma pergunta para a Maria Sílvia, referente à vida das mulheres negras. Nesse período de pandemia, as mulheres negras foram as mais afetadas. O que podemos fazer agora para mudar essa realidade? Exatamente aquilo que... Isso. Continue, por favor. Pois é. O que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Essa realidade é uma incógnita. O que a gente... O Guelhebes hoje atua numa articulação, a coalizão negra por direitos, com mais de 250 organizações dos movimentos negros. E essa articulação, ela nasceu exatamente da necessidade de nós nos contrapormos a partir da eleição desse novo governo contra todas essas políticas que estão colocando a grande maioria da população, e quando a gente fala a maioria da população, a gente já está falando dessa população majoritariamente negra, de novo, neste lugar de pobreza extrema, voltando para o mapa da fome. E a única forma que nós temos de mudar essa realidade... Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que em 2022 nós temos que tirar esse governo daí. É a primeira coisa que nós temos que pensar. E pensar políticas públicas, políticas sociais que transformem a vida dessa população, porque quando a gente pensa nas mulheres negras, nós estamos pensando em uma parcela dentro da população negra, que é muito mais afetada por todas essas políticas de austeridade, por esse desmonte das políticas públicas que existiam, pela falta de adoção de políticas sociais neste contexto de pandemia, aí a gente vai perceber que as mulheres negras e meninas negras são as mais afetadas. As mulheres negras, é a grande maioria das mulheres que são chefes de família, grande maioria das mulheres que recebem menos de um salário mínimo por mês, isso as que estão recebendo, porque a gente está vendo aí que tem 20 milhões de pessoas que voltou para o mapa da fome, que não tem o mínimo para fazer uma refeição por dia. A coalizão negra por direitos, junto com a sua ação política, teve que se voltar para uma ação assistencial, e nós elaboramos aí a campanha, se tem gente com fome, dá de comer, exatamente por conta das solicitações de perceber o quanto essa parcela da população, a população negra pelo país, precisa de comida, precisa do mais básico do básico, para a gente continuar na nossa trajetória de luta. Então, eu acho que respondendo a Ana Marta, neste momento histórico que nós vivemos, a primeira coisa é tirar esse governo, ou esse desgoverno, como muitos falam. E a partir daí, voltar para a adoção de políticas públicas e políticas sociais, que incluam essa parcela da população, senão nós vamos continuar patinando.